E aí galera, mais um bandinho do canal da terra, mostrar pra vocês aí, show de bola O amigo aqui da chácara jogou ração né, porredeira e milho, show de bola galera, olha aí Quantidade de canal da terra, chique demais né O barulho tá, o barulho tá, o barulho tá O barulho tá, o barulho tá, o barulho tá